A CIDADE NO BRASIL 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 A Bíblia, It's a solo life, as we dance O cair da música por cima do parafão Parafão, 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 parafão Parafão, 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 parafão Não me deixa de chutar, toca com força vagar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Índio come chorta Índio come chorta Índio come chorta E a novinha A novinha E a novinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 100 push-ups 100 sit-ups And a 10-kilometer run Do it every single day A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti